Bom, antes eu queria convidar todo mundo, dia 13, vai ter o lançamento do meu novo livro que se chama Poético, a segunda edição. Tô muito feliz com a oportunidade, eu fiz o remix do meu próprio livro, uma coisa muito louca. Enfim, quem puder tá às 16 horas no stand da Literary. Dia 3 também vou estar relançando o meu quarto livro, que é Face a Face a Ser Palavra. E dia 12 vou estar numa antologia da Perge, que é a dos poetas, né? Isso tudo na Bienal, né? É, na Bienal do livro. Teste de serônimo e... Isso, exatamente. Bom, vou ler essa poesia que se chama... Por que eu... Por que eu não tive coragem de dizer tudo? Por quê? Por que eu preferi me encalar? Desgraça! Por que eu não sou teu verbo? Por que eu não me dediquei a ser sincero? Por que eu não... Por que eu não elevei a voz, como eu sempre fiz? Por que eu me vi explodindo por dentro, envelhecendo por medo, cavando buracos por dentro à toa? Por quê? Por que eu não peguei você pelas suas próprias imundícias e não os joguei no lixo? Por que não fui mais eu? Por que eu... Por que eu virei uma parede de ouca e frágil? Por que eu não... Agora já é tarde... Agora já é tarde... O destino já se cumpriu... Acabou, gente. E a outra é... Tá afim de jantar? Tá afim de jantar? Tenho congelado o seguinte cardápio... Picadinho de problemas, estrogonofe de pessoas invejosas, línguas intriguentas da vida alheia... E giri muito pessimismo. E já descongelado o seguinte cardápio... Amor ao molho branco, muqueca de tesão, sopa de valores e caráter... E aí? Escolhe qual cardápio você quer pra hoje. Tá afim de jantar? Obrigado, gente. Obrigado, gente.